abriu, soltei segredo, tcharam gente, pô eu tô parecendo uma criancinha de filme de terror amor, o bagulho é louco, é isso aí hein a gente tá com a cor vermelha em volta da lente, sabe fala galera linda do meu coração pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim deixa isso aqui, então já pode seguir lá já pode deixar o like, o comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de você e hoje meus amores eu estou aqui pra uma coisa muito inusitada que na realidade eu nunca tinha pensado na minha vida vocês sempre me perguntam se o meu olho esse olho aqui, esse olho aqui se é lente, porque ele é verde e realmente apenas 6% da população tem o olho verde olha essa info que eu estou dando para vocês é o olho mais raro mas não galera, não é lente eu não sei como faz é eu não sei como faz pra ter o olho verde porque a minha mãe tem o olho azul meu pai tem o olho castanho, se mistura eu não sei o que que acontece gostaria muito de saber eu sei que a minha avó tem o olho azul então eu achava que eu teria o olho azul isso é uma coisa né, daquela coisa de azão, 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 azinho lá 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 mas o que eu irei fazer aqui hoje é simplesmente testar um olho castanho em mim pra ver como eu vou ficar porque assim, eu sou muito acostumada com esse olho claro todo mundo que me conhece é acostumado com o olho claro vocês são acostumados com o meu olho claro e hoje nós iremos testar duas lentes por quê? quando eu fui comprar a lente a lente quando eu fui comprar a lente castanha simplesmente eu encontrei uma lente cor de rosa e é óbvio que eu comprei oi castanho, bem castanho ele é castanha, cor de mel cor de mel da vida é porque eu procurei, tinha castanho só que o castanho era tipo muito mais claro que o seu, sabe? mas aí a lente não vem, entendeu? tipo assim, eles colocam o castanho muito mais claro a pessoa fala, vou comprar esse aqui só que aí vem tipo o castanho da cor do meu tipo mel assim mel cor de mel da vida mas enfim, o que importa é que a gente vai testar como eu ficaria com o olho preto o olho castanho seria mais clichê, hein? é, exato o olho preto é muito mais legal o olho preto é tudo e aí eu comprei uma lente rosa também porque assim, não me aguenta eu vejo um negócio rosa e eu já quero e aí o João tá aqui pra quê? colocar lente, né? pra me ajudar porque eu nunca consigo colocar lente e também pra me responder se você namoraria comigo eu com o olho escuro vai que você namora comigo só por causa do olho verde mas esse olho verde é lente, você eu já sei que eu vejo você tipo é, e daí como é que você vai botar lente em cima de lente? não vai dar para de mentir amor de menosprezar o olho é que nem o meu olho bate a perna mas enfim, meus amores, ó não esquece de quê? de, olha aqui, deixa eu falar uma coisa antes o meu olho é azul like, 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 like o meu olho é azul e eu coloco lente castanha? mentira é, sim por que não pode? galera likezinho comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal olha que lindo meu apartamento, ele brilha e se inscreve nesse canal maravilhoso amor, você acha que é a preta primeiro? não, a rosa você acha? claro amor por que? eu acho que a rosa é mais chocante, diferente um de cada nunca mais se inventar moda é o rosa antes porque eu tô mais ansiosa, né? pra ver o de rosa então vamos, hein amor tem lado? lado? tem esquerda e direita não, né? isso não não tem grau e a pessoa tem tantos graus em um e tantos graus em outro por isso que vem aqui, ó com o dedo de direito amor você tem aquela não é água sanitária, né? água aquela água que eu passo na água você vai limpar o vaso com candida? aquela água que eu passo na água você quer candida? vem amor ai ui 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 meu Deus é muito complicado eu vou ficar de pé então não é é que eu nunca consegui colocar a lente mas eu consigo vida você vai ter que se focar em abrir o olho cuidado abre amor abre amor abre amor abre amor amor, deixa eu tirar senão você vai ficar amor, você vai ficar me deixando cega vida eu falei ele tem inveja do meu olho verde ele quer me deixando cega eu vou pôr pera você vai pôr? abre bem isso, garota tá, eu não vou mostrar é segredo pra vocês você tem que comprar um pão assim na padaria? gente, eu amei amor, deixa eu ver eu queria ter o olho rosa imagina usar tudo rosa e o olho rosa ah, vida, eu tô achando assustador gente, eu queria olha ah, eu achei muito lindo imagina tipo um rosa clarinho como se fosse de olho mesmo como as veias assim do olho, sabe? ah, eu amei eu queria mas que existe? não existe, né? não, não existe olho vermelho vermelho também não existe, Gugu ó, eu e o João encontramos aqui cinco cores de olhos mais exóticos e lindas do mundo aí tem primeira, vermelho ou rosa eu não acredito não você não acredita? só vendo uma pessoa fazer selfie violeta violeta eu sabia também mas não violetosa violeta é âmbar que dizem que é o meu olho que ele é amarelo verde e amarelo verdes vejoso e pretos ah, eu vou ter dois raros de uma vez só três rosa o preto e o verde volta o violeta e o vermelho é por isso o preto tipo, o pretão mesmo que é rarão então existe pretão mesmo ai, adorei adorei várias informações agora vamos pra lente preta ai, eu queria tirar você gostou muito? sim não tá incomodando? eu acho que a lente incomoda muito incomoda, mas pra ter o olho rosa eu ficaria assim valeria a pena eu vou deixar gravando ah, mas tem que bater a palma pra se você me maltratar Matheus, o áudio ah foi um oh, que agonia ah foi dois falei que eu sou rápido na tiração voltamos esperem o olho verdinho e um pouco vermelhinho porque meu olho fica vermelho por qualquer coisa imagina com o João Marcos metendo o dedo dentro você lavou a mão? lavei amor acabei de tomar banho vida tô até cheirosinho acabei de tomar então vamos lá agora é a grande revelação se eu tivesse o olho preto abre bem eu tenho medo de você meter no dedo assim calma, abre bem abre bem abre ai não vai rolar, não vai rolar ai, 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 ai ui, ui abriu soltei segredo tcharam gente eu tô parecendo uma criancinha de filme de terror amor, o bagulho é louco essa aí, hein a gente tá com o vermelho em volta da lente, sabe mas aí você não parece uma menina gente diferente, né muito diferente é que eu acho que essa lente eu acho que essa lente ela é maior do que a outra, né o tamanho dela parece uma azeitona no meu olho eu acho que a rosa era grande também será que é porque ela se junta no pretinho do olho, né é pode ser chamar mais atenção assim ai, não sei o que que é eu sei que é muito diferente é assustador sabe o que eu quero fazer? aquele vídeo testando lentes bizarras ai eu vou comprar aquela crepúsculo, vários se vocês quiserem comentem aqui embaixo que a gente testa lentes bizarras porque só dessas duas eu já achei o máximo ai, eu amei vida, você gostou? você não me namoraria assim? eu gostei namoraria, né? primeiro que eu acho que leva na igreja pra ter certeza não, você não se sabe só pra, né garantir mas essa lente é muito grande mas eu acho que ela não é grande é sim, amor será que ela é maior do que a outra? parece aquele desenho animado o gatinho, ó eu tô parecendo muito um gatinho de desenho animado, El eu puxo, eu achei, amor ai, eu amei acho que eu vou ficar assim a gente ia ver série de terror agora, né a gente ia você não vai crer? você acha que não vai dar? a gente faz assistir um BBB, então faz assim, ó tira uma delas pra gente ver o tamanho do olho qual que tá irritando mais? isso aqui que tá irritando mais, você acha? é aí a gente vai ver o tamanho se ela realmente é diferente ou não nossa, que rápido eu sou bom na tirada ó é, realmente é maior, não é? é, é maior é, nossa, amor é muito maior é que eu acho que talvez o meu olho seja pequeno dá sentido? tudo meu é muito pequenininho cadê? eu vou pôr é, boa porque tudo meu é muito pequeno tipo assim tudo, 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 tudo meu dente é muito pequenininho minha unha é muito pequena você vai pôr? então eu vou esperar vem, Vigia o que você acha? ah, tá normal em mim, né ou não? viu? não tá tão grande, na verdade mas tá quase o tamanho da sua mesmo do seu olha o tanto de branco que tem aqui olha, nem sei que quase nada ah, mas a diferença não é tão absurda que nem o meu é, é uma diferença é tipo uma bolita e uma uma diferença menor é mas existe olha, mas você viu como o seu não muda tanto? é verdade ah, mas porque o meu é castanho, né então, mas não muda tanto se eu tivesse pego castanho ia ficar muito perto do meu, eu acho nossa, eu adorei parece uma azeitona preta mas o preto é mais legal porque, ó, não muda tanto, mas muda é, muito legal eu amei amei, 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 amei olha esse casal caraca, o olho muda tudo na pessoa, né como pode? a gente tá com cara de sei lá o que, né o olho muda tudo tipo, ó, uma pessoa tá aqui outra pessoa tá aqui bizarro eu achei o rosa mais assustador é, o rosa é muito assustador mas eu achei ele muito bonitinho esse rosinha só que quando nós passamos o vídeo inteiro olhando pra cima, né porque tem uma telinha ali em cima é verdade a gente quer se ver também a gente quer se ver é verdade mas enfim, meus amores eu espero que vocês tenham gostado eu adorei me ver com outros olhos sacou? foi boa mesmo muito bom se vocês quiserem chegou a nossa comida vou lá pra ficar assim o cara vai o cara vai sair correndo meu Deus quem ficou até o final comenta a hashtag lente que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo fechou? beijo, meus amores eu amo muito vocês tchau tchau